Edifico-me em fé, edifico-me em passes Cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Sou mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre pros segundos Eu chego mesmo a dar um rima até de manhã De manhã já tá, deixa de ser otário Tá ligado pro parceiro que eu lembrei até do horário Por que se liga mano, nessa racidade Eu vou emitir, eu vou até a qualidade Só que meu mano eu puxo no instrumental Vou com a qualidade, mas não troco o resultado pro final Você sabe quem dá qual vai ser Aí xamã, eu sei o pesadão aqui pra te dizer Você fica até andando meio de um lado E o outro eu fico pensando Esse moleque tá meio estudo, tá matado Fica com essa cara bem fechada Fica com cara de quem gosta de uma porrada Tá ligado mano, eu vou acabar com sua sorte Não faz cara de brigão, por que mano, a mano é esporte Aí mano Olha o lado Trinta segundos de ver quem se chama Onde fica então, né Lembra que o direito, mas vamo rolar Aí ó O El Comet, o Rap em Ronde Meu nome é chamado da Regione O tio sobrevoando, segundo o Aibondroni Peraí, peraí, meu telefone Tão me chamando lá da West Zone Tem muito moleque que acha que a onda Só que é uma camisa da Al Capone Aí vai ter o meu parceiro Aí tu sacavite Tu tira casado, bota casado Gostando o Karate Kid Aí fica abocadão, tu vem pro palco Independente, eu tomo de assalto mano É isso aí então, então vamos ao alto aí Do rei do Gonçalo É isso aí mano E no recreio, onde se repetiu a filha Tem gente, eu vou bater a ponte no meio Não faço o freestyle Pesado e solta a gás Vê se é o Jhonny A cara aqui é o Jhonny Voltou pra frente, patente primeiro O serpente, estava ausente Driga elevada de serpente Sabe da vontade de monopauro E esse é o backface do verde Ela é da família de monopauro Aí se liga E vem pra carimbar o palco E rio assim fazendo É data-chama, não gelo Aí se liga a sua intriga O dinossauro, o meteoro Hoje vai te esmagar que nem formiga Aí vai ser ouvir aqui Ninguém tá formado Independente de mim Eu sempre deixo o meu recado Aí o problema é que é psicológico Dois criaturas que não foi identificadas E eu vim aqui o parceiro Acaba e mato a raça Aí mano, agora eles colocam É da carcaça E oi, oi, oi E oi, oi E oi, oi E oi, oi E a canela De montar a carcaça É pra enganar Aê Aê Aê, 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 aê Aê, aê Aê, xamã Aê, xamã Aê, xamã Aê, xamã Tirar pra sal Bota pra sal Entra em batalha Bahia no barão Só vai ter que ser fraco Não vá cu do doido Eu vou falar pra ti Vai ter que ser fraco Pra enganar Chama o Jack Se eu chamar Tão pro CD Jack Chama a Bobozona Chama a Fiona Chama quem você quiser Que você vai no aluna Manda pra esporte Não tá de marão A hora que cê quiser Só tu espera Chega lá fora Falou da carcaça Falou da carcaça Eu te bato Como está na garrafada Com a sua raça Aê, você tá falando o quê? Bagulho é louco Meu mano Que eu vou chegar Pra te dizer Você vai dando aquilo Instrumental Tipo o cara tem que ir Me esforço pra caralho Sempre venço no final Aê, rapaz, gala Vamos pra cá Espera dois segundos Já foi Aê Quem acha que o vencedor Dessa batalha Foi o MC Johnny Na minha esquerda Barulho e mão pra cima Quem acha que o vencedor Dessa batalha Foi chamar Na minha direita Barulho e mão pra cima Barulho para a Xamã Barulho para a Johnny Aê Só a mão pra cima 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 Aê, aê Terceira round no bagulho Eu não quero saber Eu não vou me perder Aê, segura, segura Segura, segura Barulho para de novo Que o bagulho bate e volta agora Yo, yo Aham, aham Legal, legal Não vem da zona oeste do Rio de Janeiro Coisinha pra correr A mata aí Chamam estudante Do tanto lá E aí, mano Terceira round Terceira round Aí Terceira round Vocês devem estar malucos Olha a cara do canando Parece uma colada Da só o grupo Daquilo dos mercados Que ninguém compra Eu vou chamar vocês Bebendo, eu perdoa Perto, mas Terceira round Terceira round Contar o alto E esse vai me mostrar Que esse é que se afrouja Dá um baluco doido Dá um baluco Sendo que eu só vou Fazer de frente Quando tu pensar que nem é duro Aí Não é lucro É isso aí Eu tenho desempenho O freestyle é meu rascunho Meu punho Meu desenho É o meu desenho Eu não vai bolada Eu vou freestyle E me ratar Eu viro contagia Camarada Você falou que desenho O freestyle é na parada Tu tá desenhando errado Sua ponta já tá quebrada Dá uma bolha toda Tu não sabe desenhar Você não vai ser o copo Azeite Tu não pode parar Mas joga na merda Pega no palco e pula Sou meu Gabriel Pensador Mas minha tinta Que sai da mergula E acaba o pata-raça Matou a minha sede Meu coração que bate junto Tu pela pinte na parede Você é Gabriel Pensador Rapaz Pensando a maneira Você vai continuar Você vai continuar pensando Você vai continuar pensando Que você é rápido Seu freestyle Opa segue Onde você vai Indeventemente Do bagulho Não gasta minha onda Eu represento aqui Na zona de orgulho Aí agora eu vou fazer uma regra Está todo mundo pensador A medusa Te botando É como pedra O que você tá falando Tá mastigando O que você comando Tá simbolando É o bagulho Doce O que você tem calor Bebe água Bebe serra Porque essa noite O bagulho já acabou Dependente do bagulho Essa é doutrina Eu pego o rapaz Eu procuro O parceiro E carturra De gasolina Aí parceiro Eu não sou vagabundo Toda essa igreja E no bagulho Eu na base Eu piso fudo Aê meu mano Chega o meu estresse Tatuado é gasolina Eu te dou vinte Tu vai buscar mais ideias Tu busca o volto Eu deixo você dar um dois Vai, vai, vai Fala malu Que dá uma borda Só depois Bara de me bater Que é cansado Aí rapazinha E aí Vamos votar Quem acha Que o campeão Dessa batalha Foi o MC Chavano Na esquerda Barulho e mão pra cima Quem acha Que o campeão Dessa batalha Foi o Johnny Na direita Barulho e mão pra cima Johnny na próxima fase Aí rapazinha Vou dar um papo Aí Se liga aí Se liga aí A próxima batalha Seria Pelé Versus Choice E a outra Seria RT Versus Johnny Só que a gente tem que Fechar o bagulho aqui A gente tem que Coz dentro Na nossa pare Vai acontecer Afinal Lá no tanque Mas pra ser Um território neutro Vai ter jurado Na batalha E aí Que dia que é a batalha Do tanque aqui Quarta-feira Quarta-feira Quarta-agora E aí palmo Confere Confere isso aí Quarta-feira Quarta-feira